Cinco ativistas acusados de atos criminosos em protestos foram soltos nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Igor Pereira de Caraí, Camila Aparecida Rodrigues e Elisa de Quadro Sanzi, a Sininho, já deixaram o complexo penitenciário de Gericinó. Houve confusão. Os ativistas foram beneficiados por um habeas corpus expedido na última quarta. Com isso, os 18 ativistas que eram considerados foragidos deixaram de ser procurados e devem responder ao processo em liberdade. O grupo é acusado de associação criminosa, lesões corporais e posse de explosivos. Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva Rangel vão continuar presos, porque são acusados também da morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Em São Paulo, um professor foi preso por suspeita de atos violentos em protestos também. Segundo a polícia, Jefti Rodrigues, do nascimento de 30 anos, é um dos ativistas que depredaram uma agência bancária e uma loja de veículos no mês passado. Há duas semanas, outro homem foi preso por participação no mesmo crime. Há duas semanas, outro homem foi preso por participação no mesmo crime. Tchau! Obrigado.